O nosso sistema imunológico é o que possibilita a nossa vida em um mundo lotado de micro-organismos. O sistema imunológico e equilíbrio é uma das grandes chaves para a saúde, não é mesmo? O desejo por uma boa imunidade é unânime. Todos nós queremos manter as nossas defesas contra micro-organismos invasores, entre outros atributos das células imunológicas. Sabe-se que hábitos saudáveis são grandes influenciadores para uma boa imunidade, como exercício físico, dieta equilibrada, sono de qualidade, entre muitos outros. Mas há alguns componentes fundamentais para uma boa imunidade que nem sempre são considerados. Esses componentes são a alegria, a vitalidade interna por estar vivendo de acordo com o coração, a vontade em viver e usufruir a vida em sua mais elevada maneira. Quando seguimos o nosso caminho de alma, também estamos interferindo positivamente na nossa saúde. Vou citar aqui alguns florais de Bá que, de modo geral, podem contribuir no contexto da imunidade, de acordo com a perspectiva que apresento aqui nesse vídeo. Então, nós podemos pensar no floral de Bá Wild Rose, que é o floral da rosa selvagem. Esse é um dos principais florais para esse contexto, porque ele vai reverberar a vontade na vida e a conexão com o nosso coração. Ele é um dos florais ligados ao nosso chakra cardíaco, porque é no coração que está a nossa essência. É o coração que nos sintoniza com a alegria. Outro floral de Bá que a gente pode pensar é o Olive, que vai reverberar a vitalidade em todos os níveis, no corpo, na mente, na alma, de acordo com o que cada pessoa precisa no momento. E o outro floral de Bá que eu quero trazer aqui para vocês é o Wild Oat, que trabalha a orientação de acordo com o coração, para quando precisamos escolher um caminho a seguir. Quero comentar também sobre dois florais de outros sistemas florais. A equinácea, dos florais da Califórnia, é um floral voltado para o contexto da imunidade e o fifloral imunes, dos florais de Minas, que também trabalha o contexto da imunidade. Gostou desse vídeo? Curta e compartilhe esse conhecimento com mais pessoas. Grata!